e pegou três sinal diferente um do outro aí tem coisa aí e lá aí dá para perceber a gente vou falar aqui pera aí o que dá para perceber aqui dá para perceber que o cara não criou ele não plantou nada ali porque você pode perceber que se ele fosse se fosse algo plantado por ele se ele tivesse escondido alguma coisa ali a terra tava fofa pode vir do jeito que ele cava que a gente é coisa que tá ali há muito tempo o detector acha detector acha ter prego na areia né então tá achando tá ligado mas não é dá para perceber aqui pelo menos nessa parte que ele não tá montando nada é tudo verdade é o que ele tá achando ele tá achando animar do raiz aqui ó e olha aí é só raiz aqui ó olha lá outro chifre não maluco só tem chifre nesse lugar não hein olha aí ó é o capiroto que tá aí oi 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 esse aí tem douradinha nele vai é outro copo olha aí ó e os cara usa como rentado nossa muito louco mano e se quer parar e eu amar com larga aqui ó eu pegar meu paninho aqui ó por enquanto a real Arthur dá para perceber ele tá real e não é nada fake aqui não que ele tá achando ele tá achando mesmo poder ter que perceber o curado aqui e nós sabemos que chifre não estraga né ficar enterrado e ela é um é uma manguinha já não sei né o meu mãe mas deve ser do capiroto e é um chifre com os negócios de prata aqui em volta pelo jeito aqui ó olha já acho que seja uma provavelmente 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 esse chip essa parte de pano é couro deve ser couro demora mais tempo para né para decompor na natureza couro natural tá ainda tem os ordonos Ardonos Ardonos que fala uns ardonos de prata dá lucro deu lucro alguma coisa um couro é um couro olha só gente e ainda bem que eu trouxe meu paninho vermelho porém vermelho é um monte de joias aí o que coisa de louco as caras com deu o guarda joia aí ó mano ele é bonito joia o lugar é muito misterioso cara só o porta-joia ali o chifre já era uma recompensa para quem faz detectorismo o lugar é sinistro que a assombração tá querendo entregar um um ouro alguma coisa grande para nós aí porque o homem já veio procurar trouxe outras pessoas não acham nada e nós voltamos de novo aí achamos de novo maluco se isso for tudo prada tá ótimo hein olha só esse aqui ó olha esse meu Deus do céu da não não sei se não é ouro puro isso aqui não não é né tá esbranquecendo ali ó não sei que pode ser uma prática banhada já já me desanimou o primeiro mas desanimou sequência aí olha quanto anelzinho aí ó só de te achar do chip ele já tava animado uma belezura olha isso aí gente é um cheio de mim de mim e às vezes a pessoa que morou e antigamente ó até a coroa real é o pessoal escondeu gostava de enterrar as coisas né só pode antigamente assim o que ele falou é que assim gente antigamente isso aqui tiver muito muito tempo mesmo antigamente quando você ia ser tipo assim tem muito disso aqui em São Paulo nas estradas nas estradas do litoral nas trilhas do litoral quando você ia para o mar sabe porque você sabe que tudo começou aqui no litoral de Santos né então o pessoal subia do litoral pelas trilhas né trazendo trazendo seus pertences né e descendo também com joias né descendo com ouro vim aqui em São Paulo descer com ouro eu moro muito perto Poá a minha cidade de Poá Itacoa é Mogi das Cruzes era as paradas do era as paradas dos esbravadores do Brasil que vinham de Portugal eles desciam em Santos né no aqui tem o forte de Bertioga eles desciam em Santos desciam aqui no nosso litoral e subiam para São Paulo pela serra por trilha naquele tempo os índios mano os índios arrebentavam os índios eles não eles brigavam com os portugueses né porque os índios chegaram ser escravizados por um tempo eles arrebentavam então quando os portugueses sabiam que é tipo assim ó o batedor deles descobriu que eles iam ser atacados por índios por inimigos se eles estivessem descendo com uma carga de ouro ou subindo com alguma coisa valiosa ou descendo alguma coisa valiosa o que que eles faziam eles enterravam então eles enterravam tudo então nessa de enterrar se morrer todo mundo acabou morreu todo mundo se o índio não viu onde ele enterrou e o índio também não tava nem aí para o ouro então ficava lá esses esses são casos então você tem casos aí de 200 300 anos 400 anos né 500 anos que as coisas estão aí ainda enterrado aqui mesmo descendo para Santos tem uma história da estrada do mar né da descida do mar que muita gente procura até hoje não achou mas eles sabem que teve uma uma grande ia descer uma grande quantidade de ouro ouro e diamante acho né para o litoral para ir para os navios para ir para Portugal e nunca chegou lá e ninguém chegou esse lugar bom para fazer o detectorismo né ó esse aqui é onde pegar tudo fazendeiro aí né se ele falou assim para a gente tirar que ele doa até para a igreja daí ele que escolhe a igreja aí a gente leva não tem problema também né porque às vezes é mal assombrado o tesouro homem e olha aí ó um mais lindo que o outro eu vou mostrar tudão aqui ó porque nós passamos o resto do dia olhando o anel aí ó guardar aí vamos na sequência aí nós ficamos o resto do dia aqui falando esses anel 31 anel aí ó dentro de um chifre de boi acho que de boi né ou de vaca de bezerra bezerra não tem chifre né cara deixa eu só dar uma passada no aparelho antes aqui e colocar aqui do ladinho vou passar o aparelho novo vai que tem outro aqui deve ter mais né pode saber ele foi o que achou três pontos de de sinal a gente se empolga quando a gente acha o negócio e a gente não passa de novo aparelho e é nessas aí que a gente toma da raqueta tem mais coisa e deu para perceber que ele cavou de verdade né tô mesmo que seja bijuteria ele não colocou ali e coisa aqui ó e é nobre é sinal nobre é coisa boa fala tem sinal nobre fala aí caro beleza oi 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 me dá uma frição uma uma tremedeira deixa eu colocar minha máscara minha máscara a gente fica até meio burro né não meio burro a gente já é a gente só fica um pouco mais fica meio apavorado né e a lá você vê que o cara tá cavando de verdade e não se pode dizer que ele tá fazendo falsificando achado ele se será de verdade ele tá cavando algo que não foi ele que colocou é uma caixinha e é dourada a caixinha dourada se tá dourada ainda se não perdeu a cor pode ser ouro de verdade não é normal é uma coisa dessa aí e ele nem ligou vai ter mais é bom já passamos aparelho e lá vamos nós pegar o paninho de novo vamos ver se ele achou é mais uma coisa caiu dois aqui ó uma coisa melhor do que o que tava naquele chip pessoal ia esconder no mesmo lugar né isso aí é provável né no caso extraviar pode pode ter escondido junto na verdade aqui porque o fazendeiro e não fica desconfiado a gente aí caixinha bonita o ano do céu será que é ouro mano e tá também com um couro em falta de um couro também o cara tem mais coisa dentro deu para ouvir o barulho que deve ter moeda eu fui encher o pé no buraco fala que a gente é meio burro a gente fica olha lá vamos ver uma louca de oradão oi que bonito mano deve ser que se fosse se não fosse ouro estaria tudo já enferrujado a terra oxida tudo e aí conta bonita coisa mais linda gente olha o ouro que assim quando você vai achar assim ó pelo que eu entendo eu não entendo muito de ouro não mas você sabe quando a pessoa vai achar no bar mesmo ou em caverna o cara vai lá e pega o pega o negócio assim aí quando é ouro ele passa a a mão tá brilhando ali brilhando uma caixinha abre aqui salve Antônio Marcos ver o que tem nessa caixinha abre para trás aqui ó e aí Arthur e aí Arthur será que é bijuteria Arthur maluco o cara achou mano e aqui mais ó olha só mano o cara achou coisa para caramba caramba peraí a caixinha com barra do achado esse aí hein ah não tá enferrujado eu acho olha só a caixinha caixinha de bronze deve ser bronze é só a caixinha já valeu o dia imagine tudo essas coisas aqui dentro vamos ver se você vai a gente não vai saber se vale ou não mas são bonitos e já passei um aparelho para ver se tem mais coisa hein uma 10 não acho mais coisa hein tá vendo e se ele faz só o primeiro e não procura o segundo vamos contando assim ó ó um dois três quatro cinco olha só que coisão bonito seis sete olha será que não é um diamante pensou se é um diamante sete oito ó dois gorfinhos ali ó não é então cinco seis sete olha vinte e quatro vinte e cinco olha é um mais lindo que o outro gente vinte e cinco e achou trinta e dois anéis numa caixinha mano deve valer alguma coisa no mínimo no mínimo no mínimo ali ele tira uns mil reais se ele fosse vender tudo isso aí cara dava uns mil realzinhas ali no mínimo cara só pelo que deve ser antigo só pelo que ser antigo deve valer no mínimo isso cara então então foi trinta e um aqui e trinta e dois aqui então tem um 32 eu falei menos e três anel já e mais um negócio aqui ó mano sessenta e três anéis ele achou uma moeda cinco bane que moeda é essa nunca tinha visto bane isso aqui é rara pra mim bom não conheço a moeda aí se alguém conheceu ó cinco bane olha o pernulgo no dedo dele cinco bane peguei escapou vamos dar sequência na caçada vamos passar de novo aí 60 ela vai ver a data né não parece um corpo aqui não parece que é um defunto aqui que ele fala o negócio é estranho aqui ó bem no meio vocês estão vendo região do meio é onde ele fala você viu a data ali Arthur eu não vi a data da moeda na 1960 1950 e que tipo que que de que país é uma moeda chamada bane você sabe você quer ver aí passa para nós aí moeda chamada bane mano isso aqui que ele falou isso aqui que é o tema do vídeo dele né estava tudo bem até que eles encontraram isso parece um corpo vamos ver e pega desse ângulo aqui câmera para você mostrar para o povo eu vem aqui ó não parece ó Romênia tá deitado aqui ó a moeda bane da Romênia olha lá eu vou passar aparelho para ver não corpo não é parece um corpo tem plástico deve ser lixo é lixo e olha o tamanho do sinal que deu aí gente Maimai que nobre 40 fixo isso aqui é baguado de mão ó caraca e é o melhor sinal do dia melhor que aquele monte de anel ali gente ó vixe o cara achou o cara achou alguma coisa ali na verdade vamos ver valeu Arthur pelas informações é da Romênia então é o bane 1960 cara então só por aí você vê tem se for 50 se for 60 vamos só vamos calcular que essa moeda de 1960 né então teria 40 60 anos né 60 e poucos anos você decompôs e virou água troço o que que é isso o que que esse cara achou mano olha aqui ó estátuas olha aí ó olha só o que que tá aqui ó olha aí gente mano mas como que o cara joga uma estátua no meio do mato assim será que esse aqui que bonito hein olha ah é um abajur olha lá é tipo uma luminária é a luminária é esse aqui mesmo nosso sinal no chip era 31 cara olha olha aqui também ele conseguiu um dinheiro bom cara se for bronze se for bronze aqui só não vai ele já tava um dinheirão imagina se ele vender para um antiquário vim por aí para mostrar para vocês bem 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 detalhado ela eu acho que aqui nessa câmera aqui vai ficar melhor essa câmera é melhor olha só agora é essa aí você tem que pegar o detalhe bonita mesmo hein ela tá segurando o que ali uma pá mas é maior que o faísca mas é bem maior que o faísca é uma luminária não é tira a foto que é tar o achado se for bronze mesmo o bronze é caro no ferro velho tem que pegar daqui no moiado mesmo ai é fundo falso Arthur tem coisa dentro porque tem uma coisa mexendo aqui ó olha parece um fundo falso gente mas jogaram ali ai eu não tenho paciência esse foi meio misterioso Arthur esse aí já não dá para copiar muito não pode ser montado esse olha que o tanto anel Arthur o tanto de anel que tem aqui hein gente era um colecionador de anel seja o que for olha aí o que for olha o que for olha o tanto de anel olha o tanto de anel então são 175 anel aqui soma aí 175 mais 63 sou meio ruim de conta mas é isso aí mesmo que você pensou deu bem certinho isso aí um montão uma bordo mano 175 anel mais 33 mais um com 36 mano praticamente quase 300 anéis ele achou olha só anel só anel eu vou ficar com essa caçada por aqui porque a gente precisa entregar isso aqui para o fazendeiro que numa dessa era isso aqui que estava perturbando mas é um tanto de anel ele já pagou 3 dias para nós de serviço hoje é nosso primeiro dia e vamos dar uma pausa hoje mas amanhã nós pegamos firme de novo e já apagou 3 dias para ele fazer serviço e a gente ficou poucos passos aqui ó tem muito para frente aqui para explorar esse bosta mas esse aqui ó ó olha aqui ó olha aqui ó essa estátua estava cheia